Aconteceu num lugar aqui, eu não vou contar assim, porque nem pode ficar constrangido, mas o pai me contou que durante a missa, eu estava presidindo a missa, falei, agora é o momento da coleta, sejam generosos para a construção de Frei Galvão. Aí, todo mundo começou a colocar o dinheiro. Uma criança chegou perto do pai, e o pai falou assim aqui, ó, coloca essa nota lá, a criança pegou a nota, e colocou no balaim. Tinha uma outra criança vendo, e criança gosta de imitar. Chegou perto do pai e falou, ó pai, me dá uma nota, eu colocar no balaim. Aí o pai abriu a carteira, mexeu, mexeu, falou assim, não tem nota não, tem moeda. Ela falou assim, não moeda não, eu quero nota. Não tem nota não, menino. Aí ela começou a querer chorar. Aí o cara do lado virou e falou, vem cá, eu tenho para minha filha, eu vou te dar também. Põe uma nota no balaim. Aí pegou 50 reais e deu para ela. Aí o pai virou e falou assim, eu também queria pôr no balaim. Aí foi um riso geral, né? Ela falou brincando, mas ele falou, ó, eu quero pôr uma nota no balaim. Aí eu vi, o pai falou, ó, o pai também quer pôr uma nota aí no balaim. Gente, o quê que é o foco? O foco não está na quantia que se dá, naquilo que se vai, mas nem onde se vai. Mas está naquilo que eu quero. Com aquilo que eu faço, com aquilo que eu digo e aonde eu vou. Quem não tem foco, vai se perder neste mundo. Porque o mundo está cada vez mais atrativo e distraído. Ah, hoje eu vou sair que eu quero me distrair. Raramente a pessoa que eu quero se distrair, ela não vem à igreja. Ela vai para lugares onde tem distração. E assim ela vai distraindo, ela começa a ficar distraída. E ela esquece que o foco dela é ir para onde? Para a montanha. E ela começa a querer morar onde? Na planície. Planície é lugar de facilidade, acomodação, ilusão. Repita comigo. Loucura é buscar o certo no lugar errado. Não adianta se você está buscando a coisa certa, mas se você está buscando no lugar errado. Qual é a coisa mais certa que nós buscamos hoje em dia? Felicidade. Só que nós buscamos no lugar errado. A felicidade não está na planície. Ela está na montanha. Na planície, tudo parece igual. Todos que estão na planície, vem da mesma altura. A planície é o lugar que você perde a sua identidade, para ficar igual a todo mundo. É fácil você ver quem mora na planície. A pessoa geralmente diz assim, ah eu faço. Todo mundo está fazendo. Eu uso. Todo mundo está usando. Eu roubo mesmo. Todo mundo está roubando. Essa pessoa mora onde? Lá na planície. Tudo é igual. Então se todo mundo faz, deixa eu também começar a fazer. Nossa vida não está na planície, mas na montanha. O mundo é a planície. O céu é a montanha. Repita. Minha felicidade não está na planície. Minha felicidade não está na planície. Mas na montanha. Olha para cá, vamos ver quem vai acertar. Entre Sodoma e Gomorra, que não é para olhar para trás. E a montanha, o que liga Sodoma e Gomorra na montanha? O que ele tem que passar até chegar na montanha? A planície. Note que a planície, ela é necessária. Ela é necessária para que você passe. Mas você não pode querer morar na planície. É interessante como que as pessoas hoje querem morar na planície. Eu não quero morrer. Aí puxa de cá, estica de lá, põe cabelo aqui, põe cabelo lá. Tira a gordura daqui, põe gordura lá. Eu não posso ficar velho. Eu não posso ficar idoso. Eu não posso envelhecer. Ninguém quer subir na montanha. Porque a planície dá boa demais. A gente acha que a vida nossa é na planície. Tem uma amiga de minha mãe, que não tem nem pele mais para puxar. Ela só fica assim, olha. Minha mãe fala com ela. Você está sorrindo? E aí ela fala. Todos os dias. E todos, todos os... Nem isso aqui eu faço não. Aí minha mãe pensou. Que estranho. Se ela fica assim. O que ela faz quando ela sorri? Quando ela sorri assim, olha. A pele puxa. Então ela ri assim, olha. Minha irmã. Eu não sou contra melhorar. Eu sou até light nesse ponto. Se você pode melhorar. Melhore. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Então ficar bonito e bonita é um louvor também a obra de Deus. Mas uma coisa você tem que saber. Esse seu corpo é planície. Se você quiser morar eternamente aí, você será uma criatura infeliz. Porque a planície passa. O que não passa é a montanha. Aí vem o terceiro conselho. Fuja para as montanhas. Qual que é o primeiro conselho? Montanha. Nós já falamos sobre isso. Se você quer assumir os propósitos de Deus. Não olhe para trás. O segundo é mais difícil para nós. A gente gosta de uma planície, viu? O negócio aqui é bom. Parou um ônibus cheio de irmã de caridade. Entrou o tonto. Nunca viu tanta irmã junto. Ele perguntou. Para onde vocês querem ir? As irmãs. Para o céu. Deus que me livre. Para o ônibus. Eu não quero morrer agora não. Não, não é agora não. É só depois. Todo mundo fica nessa. Eu quero ir para o céu. Oh Senhor. Leva-me. 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 Aí deu só. Leva-me para achar. Não, Senhor. Isso é para depois. Só. Porque a planície é bom. Você viver não é bom? Então viva direito. E quando você está passando pela planície. Aproveite aquilo que a planície te oferece. Porque viver é muito bom. Eu imagino que o céu é bom, 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 bom. Porque aqui embaixo é bom demais, gente. Viver é muito bom. Você come, dorme, visita. Come as coisas que você gosta. Passeia. Tanta coisa gostosa para você comer. Água. Delícia que é água. Você está com sede. Toma aquele copão. Toda vez que eu tomo água eu rezo. Nossa, Senhor. Glúquio obrigado. Glúquio louvado. Glúquio exaltado. Maravilhoso. São coisas boas da vida. Mas nós estamos de passagem. Tem gente que perde o foco. Ele acha que a felicidade é a água, é o bar, é a cerveja, é a mulher, é a balada. Aí ele esquece que isso aqui vai passar. Fuja para as montanhas. Subir para as montanhas é levar só o necessário. Na planície é lugar de acumular coisas. Para subir na montanha é o momento de abandonar coisas. Tem gente que quer subir na montanha e leva uma mochila nas costas de 30 quilos. Como vai subir, meu irmão? Você tem que levar o essencial. É um lanche, um cobertorzinho, medicamento, água. Quanto mais leve a mochila, mais tranquila a subida. E Jesus vai dizer até o seguinte. É mais fácil um camelo subir na montanha do que um rico passar nesse buraco da colha. Ou seja, ninguém sobe a montanha levando muitas e muitas coisas. Então vai chegar no momento que a gente começa a... Não sei se acontece com todo mundo assim. À medida que a pessoa vai envelhecendo, ou ficando idosa. Ela começa a valorizar as pessoas. Ela começa a se desligar das coisas. Quanto mais jovem nós somos, nós estamos agarrados nas coisas. E também nas pessoas. Dou um exemplo de minha avó. Minha avó adorava planta. Plantas, samambaia, pé de elefante. Que até não sei o nome, mas planta. À medida que ela foi ficando mais idosa. Ela começou a atar as plantas dela para os outros. E eu falava, vovó. Mas a senhora se alegra tanto com as suas plantas? Eu falava, ah. Eu estava pensando, o que me alegra mais não é mexer com planta não. Eu sei se vim aqui em casa. O que me alegra mais é a família tomar café comigo domingo à tarde. Vê nas ruas aí, o vestidinho das pessoas idosas que vão receber e que vão na padaria. É um vestido estampadinho, muito simples, um chinelinho. Ninguém acha estranho. Pega uma menina de 18 anos, manda vestir o vestidinho. Não, mas que trem ridículo, trem feio. A pessoa já está numa idade que ela pensa. Eu não valho por isso não. É aqui dentro. O meu valor é os meus netos, são meus filhos, é a minha casa. À medida que a montanha vai chegando, você começa a largar as coisas na planície. Que eu tenho que estar leve para subir. Senão o anjo da guarda nem consegue levantar o caboclo, tão pesado. Caixão não tem gaveta. Para subir a montanha, repita. Eu tenho que ter esforço. Disposição. Determinação. Garra. Vontade. O cara fala para quem está do seu lado. Subir para a montanha é para poucos. O povo hoje quer tudo fácil. Tem gente que chega no pé da montanha e diz assim. Ah, não tem escada rolante. Não. 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 Quem já subiu aqui na vida uma alta montanha? Eu já. Quem já subiu? Tá. Vocês conhecem aquele lugar chamado Monte Verde? Lindíssimo. Parece outro país, né? E lá eu fiz uma caminhada para subir um monte. Nossa Senhora, viu? Quando eu lembro. Cansativo. Eu não levei água. Lerdo. Subi nas pedras. Mato. Coceira. Muito bicho. Mas a hora que você chega lá no topo. Que você sente aquele ar puro. Aquilo até renova o pulmão. E você vê a visão. O que você diz? Valeu a pena. Você esquece toda a dificuldade da subida. Que é quando você chega no topo. Você pensa. É. Perdeu quem não vem. Quem está lá embaixo. Nunca verá. As belezas do topo. Não é fácil. Subir o monte. Mas é altamente gratificante. Vale a pena alcançar o Senhor. Eu pesquisei na Bíblia. Encontrei nove montes. A Bíblia toda é um. Subir a montanha. A Bíblia toda é um. Tudo que é importante acontece na montanha. Vou só citar para você. Não vou explicar não. Eu vou dizer. O monte. Você repita. Eu explico. Monte Moriá. Foi onde Abraão ia ofertar o seu filho Isaac. Monte Sião. Foi onde a Arca da Aliança ficou até construir o santuário. E na Bíblia Monte Sião equivale a terra santa. Terceiro. Monte Sinai. Ou Monte Oreb. Monte Oreb. É onde Deus deu para Moisés as tábuas dos dez mandamentos. Monte Nebo. Foi o cume onde Moisés viu a terra prometida. Monte Carmelo. Foi onde Elias venceu os quatrocentos profetas de Baal. Monte das Tentações. Foi onde Cristo ficou quarenta dias vencendo as tentações do diabo. Monte das Bem-Aventuranças. Monte das Bem-Aventuranças. Foi onde Jesus falou aquela passagem maravilhosa. Bem-aventurados os pobres. Chama Monte das Bem-Aventuranças. Monte Tabor. Onde Jesus transfigurou. Onde Ele levou Pedro, Tiago e João. Monte das Oliveiras. Foi onde Jesus suou o sangue. E pediu ao Pai que afastasse o cálice. Monte Calvário. Onde Jesus foi crucificado. Gente, você sabia que tinha tanto monte assim na Bíblia? Não é bonito? Monte, monte, monte. Por que Deus se revela no monte? Que é pessoa frouxa. Não quer subir monte. Pessoa que não tem fé. Não sobe monte. Pessoa que quer viver na planície. Não sobe monte. Pessoa que acha que a vida é só isso aqui. Não sobe monte. Repita alto. Meu monte é Cristo. Vale ou não vale a pena subir? Vale ou não vale a pena alcançar? Vale ou não vale a pena conquistar? Tem gente hoje que fala. Não, eu sou ateu. É planície, filho. É planície. Eu não gosto de rezar. É planície. Eu não vou à igreja. É planície. Eu estou rezando. Estou tentando subir. Eu não falto à missa. É montanha. Eu sei que não é mole. Não é mais suba. Que a sua recompensa virá. Existe algo muito específico nas montanhas. Quem sobe na montanha. Vê tudo que é alto. De cima para baixo. Quando você dá baixo. Você vê tudo de baixo para cima. Quer um exemplo? Quando você sobe na montanha. Você vê o prédio. De cima para baixo. Você vê as pessoas. De cima para baixo. Você vê os carros, caminhões e ônibus. Assim acontece quem está com Cristo. Você nunca vê os seus problemas. De baixo para cima. Quando você começa a subir o monte. Deus lhe dá uma visão que a maioria não tem. Aí você começa a ver o mundo. Os problemas. E a planície. De cima para baixo. Quem já foi no Rio de Janeiro. E subiu o monte. Corcovado. Quem já foi no Cristo e retentou. Gente. Tem visão mais bonita. Você tem que ir. Ficar sozinho. Você sabe que debaixo do Cristo e retentou. Tem uma capela. Né? O Santismo e o Sacramento. Fica lá. Passe lá. O dia que você for. Reze. E você vai olhar lá para a Baía de Guanabara. E fala com quem está com você. Me deixa aqui cinco minutos. Em silêncio. Fica assim. Aí você vai cantar assim. Para a Baía de Guanabara. Quando Deus lhe desenhou. Ele estava namorando. Deus estava apaixonado para criar aquilo ali. Mas quem está lá embaixo na planície. Nunca verá a beleza. Daqueles que subiram a montanha. A montanha. Para encontrar com Cristo. O Redentor. Minha mãe tem problema no joelho. Vocês sabem disso. Ela fica sentada. É jovem ainda. Mas vocês veem ela muito aqui na mesa. Ela fica sentada. O joelho dela dói. Eu perguntei. Mãe. Nós vamos no Cristo Redentor. A senhora quer ficar no hotel. Ou quer ir comigo. Ela falou assim. Lógico. Que eu quero ir. A hora que ela falou. Lógico. Que eu quero ir. Na hora eu ia levar ao céu uma prece. Sede. Falei. Oh meu Deus. Passa na frente. Porque eu sei como é subir lá. Eu sei que tem que ficar em pé. Eu sei que a vila não anda. Eu sei que faz calor. Eu sei que não tem banco. Para minha mãe. Minha mãe não fica em pé. Vamos para o Cristo Redentor. Comprei o bilhetinho da minha mãe. Uma fila enorme. Falei. Oh meu Deus. Interceda aí. Uma mulher falou com ela assim. Só quer sentar aqui nessa pedra? Minha mãe. Oh. Aí sentou numa pedrinha. Depois que levantou. Não sentou mais. Desceu. Esperamos. O elevador. Subiu no primeiro pavimento. Subiu no segundo. Tinha uma escadaria enorme. Para chegar no Cristo Redentor. Ela subiu devagarinho. Degral para o degrau. Foi no Santíssimo. Olhou para o Cristo Redentor. Chorou como sempre. Chegou lá na ponta. Olhou para a baía de Guanabara. E sorriu. Eu falei. Mamãe. O joelho da senhora está doendo. Ela perguntou para mim assim. Que joelho? Você entendeu? Para subir. É difícil. Mas depois que sobe. Valeu a pena. Nós estamos subindo a montanha. Eu estou subindo a montanha. Não é fácil subir. Temos que abrir mão de muitas coisas boas da planície. Mas um dia nós vamos chegar lá. E quando chegamos lá. O Cristo Redentor vai estar nos esperando. Aí você vai olhar para Cristo. Vai olhar para quem ficou aqui embaixo. E vai dizer. Valeu a pena. Valeu a pena. É. É. Valeu a pena. É. É. Fala para quem está do seu lado. Não pare na planície. Porque é o troféu que está no alto da montanha. Finalizando. Como que termina o versículo. Vamos repetir. Fuja por amor à vida. Primeiro conselho. Segundo conselho. Terceiro conselho. Ou morrerá. Gente. Quantas pessoas hoje. Estão morrendo espiritualmente falando. Já não tem mais fé. Já não tem mais alegria. Já não tem mais esperança. Porque ficaram. Lá para a missa. Você convida para ver a missa. Nunca vem. Você convida para rezar. Nunca reza. Você convida para subir na montanha. Ah para que subir. Aqui está tão bom. Não. Perca. Mais tempo. Pare de se lamentar. Com aquilo que já foi na sua vida. Ou de gastar tempo e energia. Com aquilo que não edifica. Reúna o que você tem. E suba a montanha. Deus te espera. Em cima da montanha. Saia da superficialidade. Do conformismo. E do comodismo. Passemos pela planície. Mas não moremos nela. Amém? Havia um homem muito rico. Que teve um filho deficiente. O filho nasceu sem os olhos. Sem os ouvidos. E sem os bracinhos. Mas era amado pelo pai. O pai muito rico. E o pai contratou um pintor. Famoso na Itália. Para pintar o seu filho. O pintor veio. E disse para o pai. Com certeza. Para você me contratar. E me trazer de tão longe. Seu filho deve ser. Uma gracinha. Aí o pai disse. Para mim é. Porque eu olho para o coração. Quando o pintor olhou para a criança. Não tinha beleza nenhuma. No lugar dos olhos. Dois buracos negros. Não tinha uma orelha. A outra bem deformada. Sem braço. Deitado na cama. E o pai disse. Pinta para mim. É o meu tesouro. E o pintor. Tentou até melhorar umas coisinhas. O pai falou. Você não é meu filho não. Não melhora não. É para pintar do jeito que é. E colocou o quadro na sala. Todos aqueles que olhavam para o quadro. Tinham repulsa. Mas o pai olhava com carinho. Que é pouco tempo depois que pintou o quadro. A criança veio a falecer. A mãe entrou numa depressão profunda. E faleceu. O pai se viu poucos meses depois com câncer. Em todo o seu corpo maligno. Ele viu que não duraria muito. Deixou tudo. Para fazer leilão. E doar os dinheiros aos pobres. E ele faleceu. Os advogados se reuniram. Para fazer o leilão. Abriu o testamento. E no testamento estava. Minha fortuna está avaliada. Em mais de oitocentos e cinquenta mil dólares. É para começar com o meu tesouro. E todos anunciaram isso. Todo mundo. Não. Eu sei qual é o tesouro. É o relógio Rolex que ele tem banhado a ouro. Outro falou. Não. O tesouro dele é a fábrica. Aquilo vale uma nota. Que fábrica? O tesouro dele é a mansão. Estilo francesa. Com telhas coloniais. Isso aqui vale uma fortuna. E as madames. Os ricos. Lotaram o salão da mansão. Para comprar aquele tesouro. Só que. O testamento dizia. Que o primeiro a ser leiloado. Seria o quadro. Porque o nome do quadro era. O tesouro. Quando destamparam. Foi aquele. Oh. Quem vai comprar uma armota dessa? Eles não tinham amor ao quadro. Porque eles não conheceram a história do menino. A história da mãe. A história do pai. Eles queriam. Eram as coisas. É gente que não subiu na montanha. Está muito preso. Nas coisas da planície. E ninguém tem o lance nenhum. A governanta. Para quem tem dinheiro. Chama governanta. Mas a empregada. A do lar. Disse assim. Olha. Eu não tenho muito. Mas eu estou achando uma vergonha. Esse leilão. O verdadeiro tesouro. Para o dono disso tudo. Não eram as coisas. Mas era o filho. Eu tenho o meu salário. Eu tenho o meu salário. Não é nem dólares. É em real mesmo. E cada vez mais desvalorizado comparando com o dólar. Se quiser o meu salário. Eu tenho 700 reais do meu salário. Uma madame falou com ela. Está caro para o quadro. Eu quero tudo. Pagou os 700. E pegou o quadro. Aí todo mundo. Tá bom. Vamos continuar o leilão. Quando ela pegou o quadro. Caiu um envelope atrás do quadro. Aí alguém disse. O envelope não. Você comprou o quadro. Quando eles abrem o envelope. Estava uma carta. Registrada em cartório. Com o título. Segundo testamento. E lá está escrito. Eu. Usando. De toda a minha consciência mental. E do meu livre arbítrio. Atesto. Que o comprador deste quadro. Seja qual for o valor. Está comprando. E herdando. Toda a minha fortuna. E aquela mulher pobre. Se viu da noite por dia. Milionária. Porque ela comprou. O quadro de real valor. Meus irmãos. Essa história se adapta. Aonde na nossa vida. As pessoas estão na planície. Elas querem saber de relógio. De celular. De carro. De dinheiro. De roupa. De passeio. De mulher. De aproveitar a vida. De beber. E fazer o que não deve. E ninguém quer comprar o quadro. O pai. Sabe que o quadro mais bonito. É aquele. O crucificado. Quem não conhece a história. Vai pensar. Eu. Colocar na minha sala. Um homem. Pendurado no madeiro. Todo sangrando. Todo cuspido. De coroa de espinho. Que visão horrorosa. Eu não quero isso não. Tira esse quadro. Eu quero é o resto da fortuna. Meu irmão. Mas se você. Que crê em Jesus Cristo. Assumir a sua cruz. Saiba. Que atrás da cruz de Cristo. Tem um envelope para você. E que não é lhe dando. Uma grande fortuna. Mas lhe dando aquilo que ninguém. Pode te dar. A salvação. Da sua alma. Que está. No alto. Da montanha. É lá. Que nós devemos subir. Amém. Vamos ficar de pé. Coloque a mão no seu coração. E reze comigo. Eu vou rezando. Você não precisa repetir. Mas tome posse. Desta oração. Deus eterno e todo poderoso. Eu exalto. Bendigo. O teu santo nome. Muito obrigado Senhor. Pela pregação desta noite. Foi exatamente para isso. Que eu vim aqui. Para escutar esta palavra. Ajuda-me. A subir. A montanha. Ajuda-me Senhor. A não olhar para trás. A minha vida passada. Os meus pecados passados. As coisas ruins. Que eu fiz ontem. Tudo isso já está no teu coração. Eu não quero retroceder. Eu não quero voltar atrás. Eu não quero voltar a pecar. Não me deixe Senhor. Me iludir. Com as distrações da planície. E ajuda-me. A subir. Para a montanha. É no alto da montanha. Que o Senhor me espera. É no alto da montanha. Que está a minha bênção. É no alto da montanha. Que está a minha graça. É no alto da montanha. Que está a minha felicidade. Porque aqueles que permanecerem na montanha. Serão salvos. Mas aqueles que resolveram ficar na planície. Morrerão. Senhor. Eu não quero mais perder tempo. Eu não quero me lamentar. Por aquilo que já foi. Eu não quero gastar o meu tempo e energia. Com aquilo que não me edifica. Eu assumo hoje. A cruz de nosso Senhor e Salvador e Jesus Cristo. Porque assumindo este quadro. Amado pelo Pai. Jesus Cristo é a pintura. A cruz é a moldura. Eu quero comprar este quadro. Eu tenho fé. Neste quadro. Eu acredito em Jesus. E adquirindo este quadro. Eu adquiro o bem maior. A minha salvação. Senhor. Eu amo a minha vida. Por isso eu não quero mais olhar. Para o meu passado. Eu não quero parar. Na planície. Da distrações. Deste mundo. Mas eu quero fugir. Para a montanha. Para a montanha. Que é Deus. Para a montanha. Que é Cristo. A montanha. Da minha vitória. Muito obrigado Senhor. Porque nesta mensagem. Eu tomo posse. De que Deus. Tem planos. Para a minha vida. Deus. Tem propósitos. Depósitos. Para a minha vida. E desde já. Eu declaro. Vitória. Para a minha vida. Vitória. Para a minha família. Vitória. Para a minha área financeira. Vitória. Para a minha área sentimental. Eu não quero morar em Sodoma e Gomorra. Não quero olhar para trás. Não quero parar na planície. Não quero parar na planície. Mas quero subir a montanha. Por esta pregação. Pelas graças que o Senhor derrama em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Eu tomo posse desta pregação. Eu tomo posse desta pregação. Eu tomo posse desta pregação. Juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vale a pena aplaudir a Palavra de Deus. Que bom que este vídeo chegou até você. Eu acredito que na vida nada é coincidência. Tudo é providência. Espero que este vídeo ajude você a se relacionar melhor consigo mesmo, com os outros e com Deus. Este vídeo faz parte do projeto Luz e Vida. E está disponível no Youtube, Projeto Luz e Vida. Toda semana, um vídeo novo para você. Se você acompanha o nosso trabalho e admira o nosso jeito de evangelizar, não deixe de compartilhar, curtir, favoritar e principalmente se inscrever no canal. Existem vários e vários vídeos disponíveis para você. Cada vídeo, uma reflexão nova para que você seja uma pessoa nova para o mundo novo. Toda semana, nós temos um encontro marcado. Toda semana, um novo vídeo com boas lições para você. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado por fazer parte desta grande família do projeto Luz e Vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.